Oi gente, hoje eu vou fazer uma receitinha top, vou fazer uma salada de quiabo com um mínimo de baba, espero que gostem. Se você gostar da receita, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito. E se você ainda não for inscrito no canal, pode só chegar, se inscrever e seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos lá? Essa salada de quiabo fica deliciosa e eu deixei os quiabos inteiros, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Meus quiabos estão todos com as pontas quebradas, olha, todos. Por quê? Porque quando você for comprar quiabo, você, ó, dobra a ponta. Se ele quebrar, você pode trazer, aí você coloca no saquinho e faz aí no dia seguinte, no máximo, dali dois dias, tá? Se você for entortar o quiabo e ele não quebrar, só entortar, é sinal que ele já tá passado, ele tá duro, então vocês não comprem, tá? E olha aqui, ó, estão todos com as pontinhas quebradas. Olha, eu vou tirar essa pontinha e essa aqui, ó. E aí eu vou cortar o quiabo na medida aí de uns dois dedos, tamanho vocês que escolhem. Eu vou cortar uns dois dedos mais ou menos. Já vou cortar direto na panela. Deixa eu pegar a panela. Eu tô usando 300 gramas de quiabo, mas aí a quantidade de quiabo é a gosto. Olha, eu vou cortar. Esqueci de falar, mas o meu quiabo já estava bem lavadinho. Aí você coloca a água pra cobrir o quiabo. Mais ou menos aqui, uns 700 ml de água. E uma espirradinha de vinagre. Só isso. Agora eu vou levar pro fogo. Quando começar a ferver, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Levantou fervura e eu vou deixar ele cozinhando aqui até ficar macio. Não tão macio, porque eu gosto do meu quiabo meio al dente. Vou deixar ele cozinhando aqui, mas a consistência é você que escolhe. Quer mais macio, quer mais al dente. Vocês que escolhem, tá? Eu vou marcar os minutinhos aqui no relógio e depois eu falo pra vocês quanto tempo que o meu ficou aqui cozinhando, tá bom? 10 minutinhos cozinhando. Eu vou fazer o teste aqui do garfo. Se o garfo entrar, sinal que ele já tá pronto. Olha. Teve um pouquinho de resistência, mas pra mim já tá bom, tá? E é assim que eu quero. Ele não vai tá completamente sem a baba. Mas se você quiser tirar toda a baba do quiabo, deixa cozinhando aí por uns 30 minutos. O quiabo é riquíssimo em vitaminas, tanto cozido como cru. Então, pra mim já tá no ponto, olha. Eu vou escorrer essa água e já volto. Coloquei o quiabo na peneira, escorri a água, passei pela água corrente e agora eu vou deixar ele aqui escorrendo e esfriando. Daqui a pouco eu volto. O quiabo já esfriou, já escorreu tudo que tinha pra escorrer. Olha, vou jogar essa água fora e eu vou temperar o quiabo aqui mesmo na panela. Vou colocar o quiabo. 300 gramas de quiabo. Vou colocar um tomate picado. Se você for fazer essa salada pra comer amanhã, então não coloca o tomate, porque ele vai ficar passado. Pode fazer sem o tomate, pode colocar aí só cebola e os temperinhos, que fica maravilhoso. Eu vou colocar uma cebola aqui, minha cebola média, olha, picadinha também. Eu gosto muito de cebola, mas os temperos são a gosto. Vou colocar salsinha, duas colheres de sopa, mas pode ser coentro também, fica uma delícia. Vou colocar pimenta calabresa. Olha que delícia, tem meia colher de chá, tá? Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo pra vocês. E aqui o sal, vou colocar uma colher de chá também, porque nada aqui tem sal. Mas sal é a gosto e depois dá pra corrigir, né? Vou colocar um pouquinho de azeite. Olha que delícia. Não tem como ficar ruim. E um pouquinho de vinagre. Pode ser limão também, fica muito bom. Aí é tudo a gosto, gente. Só tô passando pra vocês como que eu faço essa salada. É uma ideia, fica saborosíssima. Falei pra vocês que o quiabo é riquíssimo em vitaminas, né? Então é muito bom consumir. E olha só, tá pronta. Olha que delícia. Não tem como ficar ruim, né? Vou colocar em uma travessinha pra servir vocês. Vamos lá. Tchau. 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 E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.